Música Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de aleatoriedades do Youtube. Já não faziam um vídeo destes há tanto tempo que já estavam a bater algumas saudades e como vocês já repararam hoje até vou fazer isto aqui assim num tom meio radiofónico para a coisa ser um pouco diferente e quem sabe até um pouco menos chata. Antes de começar e para aquelas pessoas que me dizem que preferem ver vlogs de opinião com a pessoa a dar a cara como fazem outros vlogs aqui no canal gostaria de dizer o seguinte. Este quadro foi pensado exatamente para ser feito desta maneira um pouco ao modo de um podcast e serve também por exemplo para aquelas pessoas que gostam de ir viajar e não podendo ver o vídeo sempre podem ouvir aquilo que nós temos para dizer. Além disso, como nem sempre tenho vontade de fazer vídeos com a câmera ligada e recorrendo a fundos verdes, estes vídeos servem perfeitamente para o efeito. E sim, eu como toda a gente de vez em quando também tenho o direito de ser um bocado preguiçoso. O que interessa é que a mensagem destes vídeos passe para quem está a ouvir e é só isso que me interessa. Ok, então vamos lá ao assunto que me trouxe aqui hoje. Deixem que comece o vídeo por vos fazer uma pergunta. O que é que vale para fazer nos dias de hoje para ganhar likes nas redes sociais? O que é que vale fazer para se ganhar a atenção de milhões de pessoas por esse mundo fora? O que é que vale fazer para se ficar famoso? Bem, na verdade foram 3 perguntas que vos fiz mas elas cabem todas numa só pergunta porque a resposta é igual para todas. Para alguém conseguir estas 3 coisas que eu mencionei na verdade nos tempos que correm vale tudo. Não devia ser assim mas a realidade é esta. Não estamos aqui apenas a falar no YouTube mas também em todas as outras incontáveis redes sociais que andam por aí. Nos dias de hoje foi-nos dada a possibilidade de termos acesso a uma extraordinária ferramenta chamada de Internet. Um meio de comunicação que nos deu a oportunidade a praticamente todos nós de nos expressarmos. Mas para que consigamos fazer com que as nossas ideias e opiniões cheguem ao maior número possível de pessoas do que é que precisamos? De pessoas, certo? O problema é que no meio de milhões de pessoas que usam as redes sociais todos se querem afirmar. Todos querem pessoas a ver e a ouvir tudo aquilo que temos para dizer e para fazer. Basicamente todos querem a sua parte de atenção por parte de outras pessoas. Toda a gente quer ter os seus 15 minutos de fama e é aqui que começam as confusões. O problema não é as pessoas quererem ter direito à sua parte de atenção mas sim fazerem de tudo e mais alguma coisa para o conseguirem. Não interessa se estão a agir corretamente ou não o que interessa é que as pessoas os vejam e deixem o tão perseguido like como se o like valesse de algo mais que não seja para massajar o ego de quem os pede. Quando as pessoas tentam atrair a atenção dos outros de maneira correta e oferecendo material com conteúdo claro que não tem problema absolutamente nenhum. O problema são aqueles e aquelas que são cada vez mais a maioria que se dispõem a fazer de tudo e mais alguma coisa que é incorreto estúpido, ridículo e sem conteúdo para atingirem esse objetivo. Mas o pior no meio disto tudo parece ser o facto de em vez de fazerem o oposto às próprias redes sociais cada vez mais incentivam este tipo de pessoas em vez de os tentarem desmotivar. O nível de antulho que por aqui anda é algo digno de ser visto e estudado por vida extraterrestre, caso ela exista, obviamente. Se isto fosse como acontece no cinema, qualquer alienígena que se preze nunca ia sequer tentar meter os pés neste planeta depois de ver o que os seus habitantes estão dispostos a fazer apenas por reconhecimento. Ou então, por outro lado, se calhar até se sentiriam mais motivados para o fazer. Porque reparem o que é que nós vimos a toda hora espalhado nas redes sociais. Desafios estúpidos. Vídeos que parecem ter sido retirados das mentes alucinadas de um doente de aula de um hospital psiquiátrico. Ou então, pessoas sem qualquer sentido crítico ou caso o tenham nunca é neutro porque escolhem sempre um lado. Conteúdos em que cada vez mais o politicamente correto se sobrepõe à espontaneidade, originalidade e, acima de tudo, humildade e honestidade. Gente que, por fazerem coisas completamente estúpidas, são elevadas ao patamar de celebridades e aquelas com algo de bom para oferecer ficam sempre para trás. Basta vocês verem quantos canais de YouTube e blogs a nível mundial com conteúdo bom ganham apenas uns meros milhares de inscritos quando aqueles que só oferecem parvoíço retardada e estupidez coletiva ganham aos milhões. Esse tipo de pessoas até é mãe-vendem, se for preciso, para poder ganharem aquela relevância que tanto procuram. Além disso, esse tipo de pessoas até é a própria vida e a vida dos outros metem em risco só para fazerem algo que elas sabem que um bando de retardados na internet vão ver e deixar o tão famigerado like. Quantos de vocês é que nunca viram, por exemplo, aqueles vídeos de partidas ou como a malta que se acha mais culta que os outros gostam de dizer, as pranks? De certeza que já devem ter visto algum vídeo desses em que um retardado, por exemplo, molha o chão da cozinha, de propósito, só para que alguém se possa espalhar ao comprido. Tudo para que esses retardados e quem lhes vai bater palmas por esse tipo de vídeos se possam rir um bocado às custas de alguém se poder aleijar a sério. Ou então, talvez, um daqueles vídeos em que um qualquer besuntas que sabe que está a ser visto faz um vídeo de desafio a beber lixívia ou outra retardadice parecida. O problema é que nesses casos, na maioria das vezes, são crianças que estão a ver isso e, como é mais que óbvio, vão replicar aquilo que acabaram de ver. Mas que se lixe, não é? Afinal de contas, o importante é que o retardado que deu a ideia tenha ganho os seus milhares de likes e os seus 15 minutos de fama. Agora, aos problemas que isso pode vir a gerar, isso já não interessa. Quantas e quantas pessoas é que já se aleijaram a sério ou até mesmo morreram por causa desse tipo de coisas? Eu até já falei em umas quantas em vídeos aqui no canal. Lembram-se, por exemplo, quando falei no caso em que um rapaz morreu por ter sido atingido a tiro por causa de um vídeo desses? É só para vocês verem até que ponto estas pessoas estão dispostas a ir só para terem o dedinho para cima milhares e milhares de vezes. Basta até ver quando alguém deixa um comentário no YouTube ou em outras redes sociais. Muitas das vezes, o tipo de comentários que deixam é por lixo. Mas há uma coisa que quase nunca falta em nenhum deles. É o tão falado e desesperado apelo ao like. Ah e tal, eu só disse merda neste comentário, mas se gostarem, deixem like. Esse tipo de pessoas nunca está preocupada em saber se a opinião delas está correta e em perguntar a quem leia se está disposto a apontar falhas ao comentário. É claro que não. Essas pessoas querem é saber dos likes para ficarem com o ego aos pulos. Ou seja, as pessoas tentam sempre ganhar os likes apelando às maneiras mais fáceis de os conseguir e raramente tendo algum trabalho. Não é por acaso, por exemplo, e usando como sempre o caso do YouTube, que isto está cheio de vídeos completamente desinteressantes e sem absolutamente nada para oferecer. Claro que em muitos casos a criançada, e não só, vão dizer que certos vídeos são apenas para entreter. O problema é que muitos desses vídeos nem sequer entretêm. São apenas pessoas fúteis, superficiais e vazias a fazerem parvoices às quais nem sequer se pode chamar de humor. São vídeos como Ignorei a Minha Namorada por 24 Horas por um tal de Dante, a já clássica banheira de Nutella de um imbecil vindo diretamente do Brasil chamado Lucas Neto, a nova cor do meu Range Rover Evoque by Tiagovsky, e estes são apenas 3 dos exemplos que eu consegui juntar para este vídeo no meio de tantos outros que andam por aí a circular nas redes sociais. Eu até poderia mencionar mais uns quantos, mas então para isso teria de fazer um canal inteiro só a mencionar as imbecilidades e idiotices que por aí andam em nome dos likes. Pior ainda é quando quem pede o like sabe que está a fazer merda ou algo simplesmente desinteressante e vazio e mesmo assim não se acanha e pede na mesma. Lá está. O que interessa a essas pessoas é a massagem ao ego que vão levar depois de ver tantos likes numa qualquer futilidade sem interesse que fizeram ou disseram. Por isso, meus amigos, claro que como sempre havia mais para dizer, mas eu acho que vocês já chegaram lá e entenderam a ideia. Agora, gostaria era de saber a vossa opinião e como sempre, se a quiserem dar, basta irem aqui em baixo ao sítio do costume, à zona dos comentários, e deixarem lá o vosso ponto de vista. Ah, e já agora, não se esqueçam também de rebentar aí com o botão dos likes. Ok, ok, estava só no gozo. Como vocês já me conhecem, eu estou-me pura e simplesmente a borrifar para os likes. Como é óbvio, se alguém quiser deixar o seu like, eu agradeço na mesma, mas não é esse o objetivo deste vídeo. Para aqueles que não gostam, podem deixar o não gosto e sempre podem ir deixar o gosto naquelas imbecilidades que vocês tanto gostam de ver de pessoas que não interessam para ninguém. E assim, terminamos este vídeo. Obrigado por terem assistido. Grande abraço a todos e a todas e até ao próximo vídeo.